Teste de gravação usando o gravador Axion, teste de gravação qualidade 4K noturno, teste de gravação noturno aqui no DCS, esse aqui é só um teste pessoal, só para ver se eu resolvo alguns probleminhas aqui, teste de qualidade, teste de qualidade com gravação noturna usando o gravador Axion. 30 segundos, beleza, como é que está aqui, vamos ver se está bom, ok, morreu.